O deputado Alisson Bezerra, do Solidariedade, tem o nome cotado para disputar as próximas eleições em Mossoró. Hoje, ele é meu entrevistado aqui no RN. Acontece. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Diorgio. Boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo. Prazer em não estar aqui mais uma vez. O Solidariedade já bateu o martelo em torno de sua pré-candidatura à prefeitura de Mossoró? Olha, Diorgio, a gente recebe, claro, com muita felicidade, mas também com muita responsabilidade, essa colocação do partido ao nosso nome e também as pesquisas que estão sendo divulgadas, que colocam o nosso nome como nome da oposição à disputa à prefeitura de Mossoró. Agora, claro, eu tenho uma responsabilidade muito grande com o nosso mandato. Eu fui votado em 155 municípios, mais de 20 mil pessoas acreditaram no nosso mandato. Então, eu tenho procurado cumprir esse mandato trabalhando diariamente, visitando as cidades. Eu não mudei minha agenda, não mudei minha rotina pensando em uma candidatura à prefeitura. Eu continuo da mesma forma. Você sente algum desconforto de recentemente ter assumido o mandato de deputado e já falar numa eleição majoritária? Olha, eu encaro isso como um chamamento da população, tendo até em vista que na cidade de Mossoró, dos deputados eleitos, eu fui o mais votado. A cidade de Mossoró quis mudar, quis mudar, mostrou isso nas urnas e está mostrando que quer mudar. Está insatisfeita com o atual sistema político que impera desde a década de 40 na cidade de Mossoró. Você acha que isso lhe credencia? Na verdade, isso tudo nos traz uma responsabilidade de se participar como candidato ou não, mas de toda forma participar. De uma coisa certa, o Solidariedade irá participar e eu irei participar ativamente do processo de 2020 pela responsabilidade que nós temos. Eu não posso, não apoio a gestão, sou de fato, tenho uma postura de oposição à atual gestão porque é uma gestão que, na verdade, não está fazendo por merecer a confiança do povo de Mossoró na última eleição. A atual prefeita ex-governadora, prefeita da cidade, atual prefeita, pós-alba. Que Natal conhece bem, que o Rio Grande do Norte conhece bem, que Mossoró também conhece, inclusive, quando deixou o governo, deixou nessa situação caótica. É importante ressaltar isso, quando a ex-governadora, hoje prefeita de Mossoró, assumiu o governo, o déficit da previdência do Estado era de 4 milhões de reais quando ela assumiu. Deixou em mais de 70 milhões de reais e hoje nós estamos com 130. Então, toda essa situação também foi criada pela ex-governadora. Em Mossoró, nós temos uma situação realmente caótica de saúde pública, uma situação deplorável na saúde pública, uma buraqueira na cidade. Então, toda essa questão que é colocada, as BICs, que eram de segurança pública, que ajudavam o governo do Estado, foram logo fechadas no início da atual gestão. Então, toda essa situação faz com que Mossoró almeja uma mudança. Quando eu, um desconhecido da classe política, não fazendo parte de nenhuma família tradicional política dentro de Mossoró, que sempre elegia deputado, eu não fazia parte e nem faço desse sistema político dentro da cidade, resolveu me eleger, resolveu confiar em mim a votação, eu acredito que Mossoró estava mostrando e tem mostrado isso, inclusive nas pesquisas, que quer mudar e que vai mudar. O senhor é um político jovem, recentemente saiu dos bancos das universidades, é um profissional jovem e está encarando o primeiro mandato público. O senhor tem algum receio da falta de experiência num cargo de gestão? E isso é exigido de qualquer, qualquer eleitor exige de qualquer político. Olha, eu costumo dizer que o cidadão, ele é muito inteligente, ele é muito esperto e ele é muito sábio. O cidadão sabe que aqueles que se dizem experientes demais, aqueles que se, já disse, conhecedores demais, são justamente aqueles que estão fazendo parte do caos administrativos que existem hoje no nosso Rio Grande do Norte, é importante dizer isso, e eu vou falar aqui da cidade de Mossoró porque eu conheço e porque eu vivo. Então, aqueles que já estão lá, com tantos anos de experiência, com tantos mandatos, com tantos apoios de partidos políticos, não estão resolvendo o problema, por quê? Porque aqueles que estão lá não conhecem a realidade da população. Eu posso não ter, estou assumindo o meu primeiro cargo público e sou bastante feliz de ser o deputado mais jovem na Assembleia Legislativa, de ter vencido a eleição aos 26 anos, a eleição mais barata da história desse Estado para o cargo de deputado estadual, por ter recebido essa confiança da população. E quero dizer, a minha pouca idade, a minha pouca idade não tem sido prejuízo ao meu mandato. Eu sou um dos deputados que mais apresentou requerimentos, que mais apresentou projetos de lei, semanalmente faço pronunciamento na Assembleia Legislativa. Busquei entender a máquina pública. Ou seja, é um parlamentar atuante, né? Busco ser atuante porque a população, de fato, nos paga, a população contribui com isso. Então, eu coloquei o nosso mandato à disposição e o nosso mandato tem sido feito em parceria com a população. Eu, quando assumi o mandato, eu fiz uma coisa que, na época, inclusive, gerou bastante comentário, bastante matérias. Eu voltei para agradecer aos meus eleitores, porque era muito comum, e é muito comum que se diga que políticos aparecem no período eleitoral. É aquele parlamentar político Copa do Mundo, né? Exatamente. Aparece de quatro a quatro anos. Então, eu busquei cumprir, tenho buscado cumprir o meu mandato com as pessoas. Então, o nosso gabinete é aberto aqui em Natal, na Assembleia, é aberto em Mossoró. Inclusive, na segunda-feira agora, eu atendi pessoas de mais de seis cidades dentro do nosso gabinete em Mossoró. Então, tudo isso faz com que a gente possa ter o mandato atuando, próximo à população, entendendo. Então, hoje, se eu busquei entender saúde pública, entender o que é médio, o que é baixo, o que é médio, o que é alta complexidade, quais são os problemas da saúde pública, os problemas da segurança pública, tenho buscado defender essas pautas que são prioritárias. Na Assembleia, nós fundamos a Frente Parlamentar da Engenharia. O que é isso? Tudo que é infraestrutura, eu sou engenheiro civil e tenho mestrado na área. Então, tudo que é infraestrutura, construção civil, esses temas passam pelo desenvolvimento do nosso Estado. Eu acabei de fazer um pronunciamento na Assembleia agora, falando sobre o Minha Casa Minha Vida, um programa de dez anos, já contratou mais de cinco milhões e meio de domicílios, de habitações em todo o nosso país. Nós temos uma cadeia produtiva no nosso Estado, a nossa economia gira também em torno do setor da construção civil. Então, eu tenho essa responsabilidade. Então, eu acredito que a minha pouca idade faz com que eu tenha uma responsabilidade redobrada de estudar, de trabalhar, de entender os problemas e, mais do que nunca, como eu já venho da classe popular, como eu já venho de fato, fui criado em zona rural, conheço de fato as dificuldades da população, tenho essa responsabilidade de agora defender também essa população. Deputado Alisson Bezerra, por esse perfil técnico, inclusive, formado em engenharia, isso eu tenho entrado muito em contato com a Infraero, para tentar garantir mais voos noturnos em Mossoró, no aeroporto de Mossoró. Como é que está essa história? Exatamente. Assim que assumimos o mandato, busquei convidar o diretor do DR, que é quem administra o aeroporto na cidade de Mossoró, me reuni com o diretor do DR, Manuel Marques, o diretor da Infraero, o diretor da empresa terceirizada, que toma de conta do aeroporto, e tomamos ali um encaminhamento. Buscar em Brasília, junto à Infraero, a liberação para voos noturnos. O que é isso? Organizar, através de uma mudança de horário da estação de rádio, para que o aeroporto de Mossoró passasse a receber tanto voos noturnos particulares e voos noturnos também comerciais. E o que é que acontece hoje, Alisson? Olha, até então, até então, porque nós conseguimos isso no mês passado, até então, no aeroporto de Mossoró só poderia receber voos até às 5 horas da tarde. Então, hoje não. Hoje nós temos até o horário das 22 horas. Então, isso beneficiou diretamente empresários da cidade de Mossoró. Ramo da fruticultura, da construção civil, do petróleo, os salineiros. Então, tem beneficiado diretamente essas pessoas. E a estrutura de segurança para que esses voos noturnos ocorram? E a estrutura de segurança está garantida. Inclusive, a Infraero já mandou para o Estado, na época, inclusive, um documento atestando que atendeu um pedido do nosso mandato. Eu estive em Brasília. Então, acredito que é isso. Eu nunca quis ser, Diós, um deputado apenas do gabinete, um político apenas dentro do gabinete, um político de quatro paredes. Eu acredito que o meu trabalho é visitar as cidades, conhecer melhor os problemas, visitar as instituições públicas e ir à Brasília. Toda vez que for necessário ir à Brasília, levar uma demanda, um problema até a bancada federal, eu tenho buscado fazer isso. Outra coisa importante que você tem tratado é a questão dos exames de câncer, né? Os diagnósticos de câncer. Você quer prioridade para isso, né? Exatamente. Apresentamos um projeto de lei dando prioridade ao diagnóstico. O que é isso? Hoje existe uma lei federal que o tratamento tem que ser iniciado até em 60 dias. Mas, muitas das vezes, o paciente não inicia o tratamento porque não tem o diagnóstico. E não fez os exames. Então, o nosso projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa, faz com que o exame e diagnóstico seja feito até em 30 dias o nosso Estado. Então, é isso aí, o intuito de garantirmos. Eu tenho um contato direto e diário com a Liga do Câncer em Mossoró. Inclusive, já hoje pela manhã tivemos contato novamente com a direção da Liga, conhecendo os problemas. São pessoas que necessitam da atenção da classe política porque estão passando um grave problema de saúde e nesses problemas eu acredito que aí é onde a classe política tem que agir. Você também tem tratado o credenciamento de leitos de UTI no Hospital de Brasília. Explica para a gente como é que isso... Exatamente. Eu já estive em Brasília, no nosso mandato, três vezes durante o nosso mandato, tratando do credenciamento de leitos de UTI, dez leitos de UTI do Hospital São Luís em Mossoró. É um hospital que há mais de dois anos tinha o seu processo de credenciamento, tramitando de forma muito lenta, tanto na Prefeitura Municipal de Mossoró e também aqui no Estado. Assim que eu assumi o mandato, visitei o hospital, coloquei o nosso mandato à disposição, fomos na Secretaria de Saúde, participamos de reunião da bipartítica, que é isso, é uma reunião onde inclui a Secretaria de Saúde e também as secretarias municipais, os seus representantes, participando dessas reuniões, conseguimos aprovar aqui no Estado e estamos trabalhando agora no Ministério da Saúde. Então, as duas últimas vezes que eu fui ao Brasília, fui no Ministério da Saúde tratar desse tema, que é esse credenciamento. São dez leis de UTI. Hoje, na minha cidade, eu conheço bem essa realidade, porque eu já tive familiares assim, pessoas amigas assim, sofre e acabo morrendo com falta de UTI. Não é diferente aqui em Natal, não é diferente no restando do interior do Estado. Então, eu abracei essa causa realmente, porque eu acredito, Diós, que quando falta saúde pública, eu acho que é onde o cidadão vê realmente que há um caos no Estado. E assim nós estamos passando. Nesse momento final da entrevista, o deputado Alisson vai lançar um aplicativo, que está integrado aí, conectado, nesse mundo digital, como é que vai funcionar o negócio? Exatamente. Estamos lançando ainda esse mês um aplicativo. Nesse aplicativo, o cidadão poderá acompanhar todas as nossas votações e também participar das nossas votações. Então, muitas das vezes, há polêmicas na Assembleia Legislativa voltadas para alguns projetos, que são polêmicos de fato, a sociedade entende que são polêmicos, e a sociedade gostaria de participar e talvez não encontre a voz de meios adequados de participação. Então, através desse aplicativo que nós iremos lançar, qualquer cidadão no Estado do Rio Grande do Norte irá ter a sua participação. Então, o meu voto será também influenciado por esse aplicativo. Mesmo que ele vá contra as suas convicções ideológicas e até partidárias? Olha, inclusive, dentro desse aplicativo, eu já irei apresentar de cara o que eu acho sobre o projeto, a minha visão sobre o projeto. E a população irá participar. E a população irá ser participando do projeto. É importante dizer que o parlamentar, ele vota. São os 24 deputados do Estado que acabam votando. Mas eu irei oportunizar um espaço de participação popular. Tá, mas quem interagir no aplicativo pode mudar seu voto? Pode mudar, pode interagir, pode inclusive nos embasar em voto. A votação dentro da casa da Assembleia é que nós estamos hoje se posicionando de uma forma, entendendo melhor o projeto, a gente acaba se posicionando de outra. Conhecendo melhor uma instituição que está interessada naquele projeto, um popular que tem interesse naquele projeto, nós podemos mudar o nosso voto. Não há nenhum problema nisso. Acho que nós temos que ter humildade para reconhecer que a sociedade tem interesse e quer participar. Então eu quero oportunizar esse espaço, continuar oportunizando esse espaço para a população do nosso Rio Grande do Norte. É isso aí, eu queria agradecer a presença do deputado Alisson Brinzerra, do Soledariedade, ele que é uma das lideranças hoje na região oeste do Estado, Monsoró. Obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, agradeço aqui a banda, agradeço a você de hoje pelo trabalho. Parabéns, inclusive pelo trabalho, sempre estou aqui assistindo, sempre que eu posso o seu trabalho. Agradeço a população do nosso Rio Grande do Norte pela oportunidade que me faz ser deputado e representar você aqui na Assembleia. Obrigado. Obrigado.